Preparados para o segundo dia de desafio? Hoje vamos trabalhar a região peitoral e dos ombros, que também é fundamental para o bom funcionamento do seu pescoço. Na série de hoje, você vai precisar de um bastão. Pode ser um cabo de vassoura, uma bengala, alguma coisa que você tenha aí na sua casa. Se não tiver nenhum desses, também pode ser uma toalha. Então vamos começar. Segue a mesma coisa do exercício de ontem. 30 segundos de exercício com 15 segundos de descanso. Eu vou cronometrar o tempo por aqui e você pode simplesmente seguir o vídeo. No primeiro exercício, vamos utilizar o bastão para mobilizar os seus ombros. Com os cotovelos estendidos, você vai levar esse bastão acima da sua cabeça, mantendo os braços mais ou menos aqui na linha dos seus ouvidos e vai retornar para baixo até encostar novamente nas suas coxas. Preparados? Vou dar o play. Segurou o seu bastão, mãos afastadas e começamos. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Lembre-se que nas mobilizações, você não deve fazer o exercício muito rápido. Você quer justamente prestar atenção como está funcionando as suas articulações. Se elas estão mobilizando do mesmo jeito, se o seu ombro direito e o ombro esquerdo estão funcionando igual ou então se o seu braço direito está levantando um pouco mais do que o esquerdo. Preste atenção em todos esses detalhes. Para o segundo exercício, agora você vai precisar da sua parede. Vamos para lá. Agora na parede, nós vamos realizar o fortalecimento da sua região peitoral. Você quer apoiar os seus braços aqui na parede com as mãos um pouco mais afastadas, além da linha dos seus ombros. Os seus pés vão ficar para trás, você não pode ficar próximo da parede. Você vai precisar inclinar o seu corpo para frente. Para isso, lembre-se de contrair os seus abdômen para não realizar um movimento todo torto. É o seu corpo inteiro que deve inclinar para frente. Vamos começar? Então vamos lá. Mãos apoiadas, cotovelo sempre para fora e traz o corpo e empurra de volta. Para frente e empurra de volta. Empurra. Lembre-se de manter o seu pescoço relaxado. Ele não deve nem ir para trás, nem ficar para frente. Mantenha ele na posição neutra. Pronto. Terminamos esse aqui. E agora vamos alongar. Para isso, nós vamos precisar do canto da parede. Agora, aqui no canto da parede, você vai realizar o alongamento dos seus peitorais. Você também pode fazer esse exercício no batente da porta, se você achar assim mais confortável. Eu vou virar de costas para mostrar como é o alongamento, mas não foge daí. Eu estou de olho. E vamos lá. Você vai primeiro na altura aqui dos seus ombros, apoiar as duas mãos e inclinar a sua cabeça, o seu rosto, vai em direção ao canto aqui da parede. Você quer deixar os braços para trás e levando a cabeça para frente, sentindo alongar bem os seus peitorais. Segure essa posição, sinta o seu alongamento, sinta se os dois lados estão iguais ou se tem um mais alongado do que o outro. Pronto. Acabou. Agora vai voltar e você vai realizar mais um alongamento para o peitoral. Só que agora, com os braços para cima. Antes, você manteve os seus cotovelos alinhados com os seus ombros. E agora, você vai elevar. Para cima, mesma coisa. Inclina o corpo para frente, levando o rosto aqui em direção ao canto da parede. Sinta alongar bem o seu peitoral. Mesma coisa. Perceba se tem um lado mais alongado do que o outro ou se tem alguma outra diferença. Isso é importante porque nas próximas semanas, quando você repetir esse alongamento, você vai perceber se está tendo alguma diferença ou não. E terminamos a série de hoje. Um aviso importante. Se você for mais forte do que eu e conseguir fazer os seus apoios no chão, melhor ainda. Eu sou fraquinha, eu não consigo, então prefiro fazer na parede que eu tenho certeza que eu faço numa posição correta e realmente valorizando os meus músculos e não forçando, não acabando com a minha lombar. Mas, se você garante, pode fazer no chão, não tem problema nenhum. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos amanhã, na quarta-feira, com exercícios novos. Até mais!